Oi gente, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Fernanda e eu sou a Bianca. Hoje nós vamos fazer um escondidinho, que vocês nem sabem, cremoso, rapidez. Bora pra receitinha de hoje? Bora lá! Bora! Ó gente, pra começar a nossa receita, nós temos aqui 1,5 kg de batata, tá? Vamos colocar cozinha. Eu já descasquei pra ficar mais fácil, viu? Aí, pegou a pressão, vou deixar 5 minutinhos, depois já tiro da pressão pra gente poder amassar. Então gente, pra começar a nossa receitinha de hoje, vamos colocar azeite aqui, ó, na nossa panela. E vamos colocar, para refogar aqui, 500 gramas de carne moída, aqui eu estou usando a 100. E aí nós vamos misturar ela aqui, até ela ficar bem soltinha, tá bom? Ó, agora vamos colocar alho, 4 dentinhos de alho, trituradinho. Vamos deixar dar uma fritadinha aqui com a carne. Prontinho, agora a gente vai colocar aqui, uma cebola picadinha. Bastante cebola aí, pra dar o sabor. Vamos deixar refogar. E gente, deixa aquele joinha maroto, se inscreva no canal e também siga a gente no Instagram, tá bom? Gente, ó, aqui já está refogando. Agora nós vamos colocar nossos temperinhos aqui, ó. Chimichurro, orégano, colorau e pimenta calabresa, a gosto, tá bom? E refoga novamente. A receita é pra você servir pra sua família, pra impressionar, hein, gente? Agora a gente vai colocar um tomate, aqui é rápido agora. Uma cenoura pequena, picadinha assim, ó, tá vendo, ó? Bem picadinha, bem bonita, bem bonitinha. Tem gente que não gosta que eu fico falando de noitivo, mas é o meu jeito, viu, gente? Não tem jeito. Tem que falar assim. Molho de tomate. Meio sachê, por enquanto. Se eu for usar mais, aí eu mostro pra vocês. Já vamos colocar aqui, ó, um pouco de cebolinha. E vamos refogar, refogar. Então, gente, hein, agora a gente vai reservar aqui do lado o nosso molho aqui, ó, nosso recheio, pra gente fazer o molho branco, tá bom? Então, gente, pro molho branco, agora a gente vai usar duas colheres de sopa de margarina ou manteiga. Vamos deixar derreter. Agora vamos colocar duas colheres de sopa de farinha de trigo. Vamos misturar e deixar pra ela dar uma leve torradinha, pra não ficar com gosto de farinha o nosso molho, tá bom? O nosso molho branco. Ó, gente, já fritou aqui, ó, nossa farinha um pouquinho. Pra não ficar com gosto de cru, vamos colocar o leite. Fogo baixo. Vamos misturando, ó, 300 ml de leite. 300 não, gente, 250. 250. Mas vai fazer um pouquinho só de molho branco. Ó, pronto. Pronto. Agora mexe. Se você quiser noz moscada, pode pôr. Eu não uso noz moscada. Pode ser pimenta também, né? Agora é só mexer até engrossar. E vou pra colocar sal também. Ó, gente, sal a gosto. Agora é só deixar ele engrossar. Ó, gente, tá vendo? Nosso molhinho branco cozidinho. Depois que engrossa, tá mexendo aí mais um minutinho, um minutinho e meio. E hoje nós vamos colocar mussarela aqui dentro. Vou colocar três fatias de mussarela. Vamos misturar até derreter. Queijudo. Bom, aqui já tá derretido. Agora vamos para o próximo passo. Então, gente, ó, aqui eu tenho um quilo e meio de batata cozida. Vamos amassar ela pra gente fazer um purezinho. Se quiser passar na peneira. Então, gente, ó, amassamos aqui o nosso purezinho. Vocês podem passar pela peneira se quiserem ou naquele amassador de batata. Nós temos esse trequinho aqui, ó. Vamos colocar aqui uma colher de margarina ou manteiga. Vamos misturar. Já vamos pôr o sal também. A gosto, tá? Mistura. Se precisar, a gente vai colocar leite. Agora, gente, eu vou colocar um pouco de leite, ó. Aqui tem 100 ml. 100 ml, mas não vai tudo não. Só a gente colocando e misturando, tá bom? Que eu quero ele bem, bem pastosinho. Pra gente poder colocar, manusear bem lá no nosso refratário, tá? Ó. Vou colocar mais um pouquinho só. É uns 50 ml só, tá bom. Aqui, né, pra essa quantidade de batata. Agora aqui, gente, eu tenho um refratário. Não precisa untar, mas se você quiser, pode. Nós vamos colocar a metade do nosso purinho aqui, ó. Prontinho, gente. Eu ajeitei aqui. Agora nós vamos colocar a carne olhida, que já está pronta. Bom, agora, gente, a gente vem com a nossa carne olhida. Agora, gente, a gente vem colocar o nosso molho branco aqui, ó. E a mina tá querendo aparecer no vídeo, gente. Vamos colocar aqui. E agora a gente espalha, gente. Espalha tudo aqui no nosso escondidinho, nosso creme de queijo aqui. Já deixa o like aí pra não esquecer, viu, gente? Ó, vamos colocar a mussarela, gente. Não precisa de excesso, viu? Ó, gente, agora vamos colocar o purê restante. Vamos colocar espalhado. Esse aqui vai ser um pouquinho mais difícil pra... Ó, gente, agora a gente vai colocar uns queijinhos aqui em cima. Aqui era pra ir parmesão, né? Mas, gente, não tem. A gente vai colocar esse. Mussarela. A gosto. Do freguês. Agora, vamos colocar o orégano aqui em cima, a gosto. E vamos levar no forno para gratinar. Até já. Gente, voltamos. Olha só que maravilha de escondidinho. De carne moída e cremoso, hein? A Bia vai pegar um pedacinho pra gente provar e ver como que ele fica por dentro. Será que tá cremoso? Nossa, gente, que até... Tá cremoso. Olha, gente, hein? Que cremosidade. É claro que vocês têm que deixar esfriar, viu, gente? Aí ele fica mais consistente. Tá bom, Bia, tá bom. Vou colocar aqui de água. Olha, que lindeza. Vamos experimentar? Então, gente, chegou a hora boa. Mas antes de provar, já deixa aquele joinha pra mim. Se inscreva no canal. Também siga a gente no Instagram. Vamos provar. Quente, né, gente? Como sempre. Ah, deve estar delicioso. Ah, gente, mas tá quente, hein? Tá quente, né? Ah, tá quente. Hum, hum. Então, gente, maravilhoso. Eu espero que vocês façam aí, curta bastante a receita aí no vídeo. E volte aqui, comenta o que vocês acharem, tá bom? Eu espero vocês no próximo vídeo. Fiquem com Deus. E até lá. Tchau, tchau. Tchau.